Rapaz, o gato tá brincando com a gia, bicho. Rapaz, não coma isso não, rapaz, que você não pode comer isso aí, não. Não coma isso aí, não, rapaz. O gato tá pegando a gia, brincando com a gia, bicho, cara de coragem, mano. Vou jogar fora. Não mate ela, não, velho. Só faça brincar. Ela tá viva, ele só tá brincando. Isso. Deixa a gia, seu corpo. Deixa a gia, rapaz. Tá chutando igual a bola, ó. É acostumado a brincar bola aqui, mas eu, é por isso que tá chutando igual a bola. Joga fora, rapaz. Eu vou pegar a gia, eu vou soltar. Epa, vai ali pra ajuda de cá, rapaz. Sorte, sorte. Sorte. Sorte, seu corpo. Sorte a gia. Sorte a gia. Sorte. Sorte a gia. Sorte. 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 Aí, pessoal, a gia tá viva. Ele só tava brincando com ela, ó. Eu vou soltar aqui. Ele só tava brincando. Não ia deixar ele matar, não. Ele só... Simplesmente eu achei ele brincando com ela quando foi uma magia. Valeu? Quem gostou aí, deixa o seu like. E aí, deixa o seu like. E aí, deixa o like. E aí, deixa o like. E aí, deixa o like. Obrigado.